Música Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo uma gameplay marota de Dark Souls 3 E a gente vai fazer uma build do Mago Bruto É a build do Mago Bruto, Gandalf o Mago Bruto O que é a build do Mago Bruto? É aquele Mago que você dá pra jogar ele com magia, com cajado Vem ter o cajado ali na galera Ou também jogar com a espada Então eu vou estar mostrando a vocês como é que faz essa vida de Mago Bruto Que eu gosto pra caramba de jogar com ela E eu espero que vocês curtam essa gameplay nova aqui no canal de Dark Souls 3 Vou tentar trazer o jogo o mais completo possível Tentar pegar todas as magias Posso ser que falte pegar uma ou outra se eu esquecer de fazer determinada quest Mas eu vou tentar pegar todas as magias do jogo Pelo menos as magias Eu vou tentar pegar, beleza? Eu espero que vocês gostem dessa gameplay E vamos lá Vamos dar lá no Gandalf E fazer aqui, criar o nosso Gandalf Eu acho que já tem aí Vamos criar aí o Gandalf? Com certeza O Gandalf É chamado Lothric O que a lã dosfiom de Gloros do Cinder converging Dark Souls 3 que pra mim acabou se tornando aí um dos melhores Dark Souls que eu joguei, velho Eu gosto muito do 1, mas o 3 eu acho muito da hora. O fogo esfate. Para quem joga de mago, desafio é muito legal. Quando o link do fogo é fechado, a bell tos. Uma-earthing os velhos de Cínda do seu graves. Aldrige, o Senhor dos profissionais. Faron's undead legion, the Abyss Watchers. And a reclusive lord of the profaned capital, Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is, the ash seekers of embers. Let's go. 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 aqui Gandalf O que é isso? O que é isso? Calma dele não, é mago, é mago Feiticeiro Item de Sepulcro Um incendiária negra Um incendiário negra Porque a gente vai precisar, a gente vai precisar disso aqui Mostro pré-definidos Constituição, apareça Carregar a favorita Será que eu já tenho aqui? Ei, não diga que eu não tenho isso não, véi Musculatura, musculatura 10 Detalhe, não vou no carro Não quero esse cara aqui não Centenção Um pouco robusto Olha, eu estou fazendo merda aqui, tô fazendo merda, costumoso. Olha, eu estou fazendo merda. 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 Gandalf? Eu estou fazendo merda. 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 Vamos chamar um bichinho que tem aqui Porque a gente já vai pegar um item que é para poder melhorar a nossa arma Agora que ele vai dar 4 mil aí que já vai dar para recuperar um pouquinho Vamos pegar um item que está aqui Vamos pegar um item que está aqui Vamos lá Vamos pegar um item que está aqui 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 Passou direto Vamos pegar um item que está aqui 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 E aí, oi, oi, oi. Primeiro boss do jogo, o boss do tutorial, praticamente, né? Não é um tutorial, não, mas primeiro boss do jogo. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi. Primeiro boss aí, derrotado. E vamos lá pro santuário. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. Eu ainda levei um monte de hit ali. E eu achava que não ia pegar, não. Que negócio, eu digo, meu irmão não ia pegar, não. Não dá pra deviar. Eu não fui ver, meu velho. Pegou. É triste. Calculei errado. E aí, oi, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi, oi. Eu quase caindo aqui na vacila. E aí, oi. 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 E aí, oi ó. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Vamos lá. 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 Parabéns, Ashmeadon. Parabéns... 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 Tô dizendo Maga quebruda, velho. Maga quebruda aqui, ó. Parabéns... Parabéns... O que é isso? Toda vez eu morro aí nesse aí, quando ela faz esse zigue-zague assim ó, é pra se danar velho. Agora eu peguei aquele negócio. Não tem a bomba da outra não. Que recompensa. Não tem a bomba da outra não. 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 É muito triste. Um. Tchau, tchau. 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 Aqui, meu amigo, aqui é bronca. Vou ver aí. Tchau. 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 É um machadinho, babá. É um machadinho. Eita, esse machadinho ali, meu amigo. Quanto ele vai dar ali de força? 207, velho. A espada 130, ele é 207. E é bem mais leve. Tchau. Só que ainda não vou parar por aqui, não. Eu vou pegar um item que tá ali, velho. Tchau. 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 Agora está melhor... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DRAGÃO NÃO FOI NÃO... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!